Música E aí, sejam todos bem-vindos galera ao nosso canal E hoje aqui é o DeFarm Simulator 22 E to iniciando o nosso episódio 8 aqui da nossa série aqui da Fazenda Goiás Galera, Fazenda Boa Esperança E gurizada, to aqui finalizando de abrir o nosso novo campo Que a gente iniciou aí no último episódio pra quem não acompanhou Galera, falta só uma faixa aqui pra gente finalizar de abrir o nosso novo campo Tranquilo, também finalizei em off ali de a gente plantar o nosso trigo Já até adiantei o tempo, avancei né, o dia aí ó E também já nasceu o nosso trigo gurizada Falta a gente aplicar uma ureinha nesse trigo aí hein, pra vir com esse trigo aí né Então já vão deixando um like galera, já vão se inscrevendo no canal se vocês não são inscritos ainda Hoje também a gente vai começar a plantar o nosso milho safrinha aí no nosso novo campo Gurizada, a gente vai alugar uma plantadeirinha da John Deere Não sei ainda se eu vou alugar essa plantadeira da John Deere, gurizada, que eu já vou mostrar pra vocês de cara aqui Mas provavelmente vocês já viram na capa do nosso vídeo aí, beleza Que vai ser, peraí, deixa eu achar a plantadeira aqui gurizada Que vai ser a plantadeirinha da John Deere aqui ó A CCS2117 galera tá Ela é grandinha, a plantadeira é bem boa, brasileira Aqui pra nossa série vai ser bem top, tranquilo Mas primeiro, vamos lá, vamos finalizar de abrir o nosso campo, beleza Espero que vocês inscritos já estejam curtindo o nosso vídeo, é claro Tá, lembrando também né galera, a gente tá postando vídeos lá no nosso segundo canal De modo carreira Lá com o time do Wolverhampton Tá, você inscrito que gosta de FIFA Acesse aí o link lá na descrição, se inscreve lá no segundo canal Hoje é sábado né, eu não vou tá postando futebol lá e nem domingo Mas durante a semana eu posto, tranquilo Beleza, então fiquem ligados que segunda-feira tem mais um vídeo bem topzeira Vindo pra vocês lá do FIFA 22, tranquilo Então vamos lá gurizada Então finalizada é arar o nosso campo aqui Já não falta mais muita coisa Uma ceizão aqui tá na pressão né gurizada Abaixei mais alguns mods aí também Aqui pro nosso Farmig 22 Tem bastante mods já gurizada Não tanto, mas A gente vai baixando aí Conforme os caras forem lançando Amanhã domingo Vou apresentar um mapinha pra vocês tá Um mapinha bem show de bola Não percam o vídeo de amanhã às 9 horas da manhã gurizada Muito top mesmo O vídeo tá Um mapinha, olha Eu garanto que bastante inscritos Vão baixar esse mapa Beleza Mapinha bem show gurizada Fiquem ligados no canal, tranquilo É bem top mesmo Garanto pra vocês Lembrando que também hoje de tarde gurizada Às 2 horas temos fazenda Porto Barrinha Às 6 horas da tarde teremos agronópolis Tranquilo A gente tá tentando trazer aí Todas as nossas séries praticamente né Vocês podem perceber Última passada aqui pra abrir o campo Já vou plantar o milho Já vou plantar o milho aqui gurizada Porque a gente já tinha meio que combinado De plantar né O nosso milho aqui né Então tô bem facer Tô bem feliz aqui Que a gente vai plantar milho No mapinha brasileiro Eu acho que a textura deve ser igual A do outro né Convenhamos Que é bem bonita a textura do milho Do Farm G22 Mas é assim É no mapa brasileiro né gurizada Mas a colheita é diferente né Convenhamos Então já pretendo colher Já nos próximos episódios né O nosso milho aqui Na verdade primeiro A gente vai ter que passar a ureia no milho E também no nosso trigo né Então provavelmente No próximo episódio A gente vai fazer isso Tá Porque É necessário né gurizada É Essencial passar uma ureinha Convenhamos que primeiro Tem que dar uma chuva né Senão a gente passa No solão Sapeca tudo né Já pensou gurizada Aí tamo lascado hein Bom Beleza Esse aí é o nosso campo Campo bem grande Vai ser bastante milho Se tu for ver né Mas Eu acho que vai ser bem top Galera Eu só quero ver É que a gente não tem Aquele mod né De Poder Usar o paisagismo Em qualquer lugar né Eu queria ver Se eu consegui tirar Os buracos Dessas estradas Com o paisagismo Será que tem como Deixa eu dar uma olhada Aqui Ah provavelmente Não vai dar né gurizada Deixa eu ver bem rapidão Aqui Pera aí que eu fui No lugar errado Construção Paisagismo Aqui Nível né Amenizar Aqui só Suavizar né Eu acho que dá gurizada Aqui ó Tipo aqui tem uns buracos Aqui ó Aqui eu queria dar uma amenizada Nesses buraquinhos Gurizada E deu mesmo Será que tem como A gente aumentar A força do pincel Força No L Será que aumenta Aumenta né Aí galera Já não fica aquele buracão No meio das nossas estradas Aqui ó Já que a prefeitura Não vem arrumar Vamos arrumar nós mesmo A prefeitura disse Que se lasque ele Ninguém mandou comprar A lavoura Onde tem buraco A estrada Quase que eu ia usar O outro negocinho ali Mas esse aqui Dá certo gurizada Aqui ó Também tem uns buraquinhos Tô demorando pra ir lá plantar Galera Por causa que eu não quero Que o vídeo fique 20 minutos Só planteira Entende Por isso que eu tô Demorando pra ir lá Buscar a plantadeira Ó Mas eu quase não enxergo Os buracos né Mas é que tem um ó Parece que amenizou um pouco Mas tipo Bem pouca coisa Aqui acho que a gente Tinha que usar esse aqui ó Por enquanto ó Já viu Daí agora a gente usa esse Dá uma amenizadinha E a estrada vai ficando Boa gurizada ó Aqui também ó Tinha que usar esse aqui ó Na verdade Beleza Deixa eu ver Aí ó Agora sim gurizada Agora vai ficar top A nossa estrada Bom Eu acho que Deu uma melhorada Acho Não sei Esperamos que sim né A gente não gastou dinheiro Por causa que eu tenho Um mod de Usar o paisagismo Sem gastar a grana Tá gurizada É Deu uma salvisada Pelo menos né Tipo Não Não balanceia mais Tanto Eu tenho que Devolver esse arado Aqui Essa grade de disco Então já que eu devolvi Ela já vou Pegar minha carretinha Aqui Tomara que não estraiga O meu trigo Meu triguilho Essa carretinha Aqui gurizada Tem um pouco De cada coisa Um pouco de calcário Em cima dela Um pouco de semente Um pouco de adubo Um pouco de Semente Calcário É a carretinha Furacã Gurizada Você tá doido A carretinha Furaca Já guardei ali Minha outra plantadeira Gurizada Essa plantadeira ali Talvez eu vá vender Ela mais pra frente Tá Porque Ela planta trigo E essa plantadeira Da John Deere Ela não planta trigo Tranquilo Eu só quero ver Uma coisa antes Aqui Bem rapidão Essa plantadeira Nossa precisa 180 O trator tem 185 Acho que aguenta Tratorizão A plantadeira Do jogo Ali é um pouco Mais pesada Veremos Gurizada Vamos lá Buscar ela Então Será que ela Passa aí A nossa plantadeira Nova Vocês vão dizer Vou ter que pegar O empréstimo Né Gurizada Nós aqui É o cara Do empréstimo Ah Eu pego o empréstimo Mesmo Gurizada Quando eu acho Que a série Tem que melhorar Que a série Não tá bacana Do jeito Que eu tô fazendo Eu pego o empréstimo Pra tentar melhorar Pelo menos Mais um pouco Achei que o Giroflex Não tava Com o realismo Ativado Tá assim Achei que Não tava Galera Outra coisa Vocês me pedem Bastante Tipo Como é que Deixa o Giroflex Assim Realista Vocês tem Que nas Configurações Avançadas Lá Tá Daí lá Em cima Tem sinais Luminosos Realistas Acho que é Do deixar Sim Ou ativo É mais ou menos Por aí Tá Aí vai Brilhar desse jeito Aí Tranquilo Bom Vamos lá pegar O empréstimo Então A gente já tá Devendo Trezentos e poucos Mil pro banco Nem de mobile Sinais é louco Tá Beleza Pegamos os Quinhentos mil Que é Limite aí De empréstimo Gurizada E não dá Nada não Aqui tem Pra colocar Os marcadores Eu vou Deixar Sem marcador Porque eu Vou colocar GPS Nesse trator Nosso Eu abaixei O monte De GPS Mas credo Vocês vão ver Essa fazenda Vai ficar Top Gurizada Já vou Comprar Aqui Já que eu Tô Na loja Uns Dois Bag De semente Uns Dois Palit De semente E uns Dois De adubo Pra eu Já ir Com a plantadeira Cheia Daqui Pra lá Deixa eu descer Aqui Começou a abastecer Gurizada Plantadeirão Galera Você tá doido Agora Quem que tá Equipado Aqui Tem um Patrão Nem dizer Que Plantadeirinha Nova Acho Que Vai Sobrar Semente Aqui Na roça Na Loja Bom Será Que eu Não consigo Colocar Essa semente Aqui Em cima Da Nossa Plantadeira Vamos ver Mólico Força Alt Se ele Não Caísse Era Melhor Gurizada Será Que Tem Oficina Aqui Será Pra A gente Colocar O GPS Nesse Trator Vou Desengatar A plantadeira Aqui Só Pra Ver Se Talvez Não É Em Roda Aqui Galera Talvez Tenha Oficina Por Aqui Ah Uma Vez Começava Acostumava A ter Uma Oficina As Lojas Né Nessa Aqui Não Tem Pelo Menos Eu Acho Deixa eu Ver Eu Acho Que Não Né Você Tem Gurizada E Eu Sossego Um Pouco Né Na Verdade Nem Diz Aquele Qualquer Coisa Pode Estar Na Minha Frente Que Eu Não Acho Entende Então Eu Não Sei Mas Vamos Vamos Plantar O Nosso Milho Já Está Selecionado Milho E O Palete Vai Grudado Palete Se Não De Se A De A S Agora Também A G Coloca Na Próxima Vez A Gente Vai Ter Trigo Para Colher A Vai Ter Milho Para Colher Então Eu Calculo Que Vai Dar Uma Boa Grana Para Nossa Fazenda Se A A A A De A De 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 E De 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 Nós Plantando Então O Nosso Milho Safrinha Galera Com A Nossa Nova Plantadeira Da John De Aqui A Plantadeirinha Brasileira Vou De De Deixando o link dela na descrição pra vocês inscritos baixarem, tá? Vou tá deixando o link aqui do nosso trator da Casey também, tranquilo? Pra vocês baixem aí e se divirtam, gurizada, usem aí na fazenda de vocês o trator, a plantadeira. Calculo que a maioria já deve ter, né? Mas, nem daquele, nem, não só mostro todo mundo, né? Ela tem uns bugzinhos, gurizada, a plantadeira? Tem, tem, tem. Normal. Convenhamos que também, né? Agora que os caras, né? Agora que os caras que os caras começaram a converter os mod, né? Então, vamos dar um tempo pros caras iriam se aperfeiçoando, assim podemos dizer. e eu vou fazer o remate aqui para não bater nas árvores né e por que você sabe o rio é barbeiro risada eu sou barbeiro então se essas áreas estiverem aqui certo que vou bater né outra coisa que eu pensei essas árvores aqui dá para a gente derrubar e vender fazer uma grana com essas árvores aí fazer uns vídeo derrubando a árvore mas não é que é uma boa ideia até que agora usei a cabeça por isso a gente aqui né outra coisa realizada tem uma coisa aqui para dizer para você está tem um inscrito nosso que comenta todos os vídeos beleza que é o marcos tá eu vi os comentários dele aí não sei se vocês os inscritos acompanham aí os comentários como é que era e tals mas tem um inscrito aí com o nome de marcos galera ele tem uma foto de um trator da massa e se eu não tô enganado no perfil dele e bom ontem ele comentou beleza que tava triste que não tava ganhando coração galera nos comentários o que acontece gurizada eu até coloco beleza o coraçãozinho lá no comentário dele mas o youtube remove gurizada pode ser que seja talvez aplicativo dele alguma configuração da conta dele que não não permita entendo então não sei beleza se o escrito e assistindo aí foi mal tá eu sempre coloco mas não sei não fica simplesmente eu coloco coraçãozinho quando eu volto lá tipo nos comentários do vídeo simplesmente o comentário dele tá sem o coraçãozinho de volta tipo eu não sei se é bug o que que é que é tá mas só comentar aí né só para deixar bem claro aí né gurizada para não ter nenhuma confusão e tal beleza espero que vocês entendam em o banco eu tô com giroflex e o alerta ligado né era só só para personalizar alerta tô plantando não sei que perto não venha me atrapalhar o plantio e quando vem chega os agrônomo aí como é que tá plantando tá caindo bem se não tivesse tava entupido cano né convenhamos bom vamos largar esse resto de semente ali galera ó até terminar o palito ali para não cair fora essa semente nossa aí será que aparece lá dentro do adubo nossa parece uma loucura invisível a nossa adubo é que é transparente gurizada vocês não calcularam né vocês não viram é transparente o nosso adubo tá e mais algumas plantadeiras que estão vindo para o jogo tá que eu tava dando uma olhada aí tem a 1113 que tá chegando tem o agronópolis o mapa que tá chegando também que eu vi os cara a uma live lá dos caras da agro molde fazendo já tá até lá no farm né eles estavam testando lá ontem eu vi o cara é fértil eu vou plantar reto aqui gurizada que eu acho que fica mais fácil né daí dá até para gente ir um pouquinho na câmera interna aqui o problema que sim o marcador e sim gps não vai muito na câmera interna né tava deixando tudo meio que falhado isso sim e já tá doida E aí E aí E aí E aí E aí E aí e pessoal vocês viram que a gente tem aquele trator da massa e né aqui na nossa fazenda ele não trator praticamente brasileiro né mas fiquem tranquilos tá daqui uns dias a gente vai comprar um tratorzão brasileiro aí tá eu abaixei um dos quantos tratores brasileiros tá já que tem aí no trator farming eu até me esqueci de colocar um que é um trator da 15 também um trator bem maior do que esse aqui e se puma já é o puma não mais é uma agulha e esmago bem grande eu mesmo então é com uns dias quando a gente é claro tiver dinheiro e precisar de um trator maior aqui para fazenda pode ser sim uma das opções né o case magum e é bonita que o trator da case né o magum acho bem top em grandão né são bem top dos tratores curiosidade espero que vocês inscritos tenham curtido de coração o nosso vídeo aqui beleza desculpa se eu não tava tão feliz mas tá bem feliz gravando aqui beleza não tava com tanto assunto no episódio de hoje tá mas eu bem feliz aqui para a gente ter comprado uma plantadeira brasileira brasileira finalmente tá eu acho que a série tem tudo para ficar mais top né beleza então espero do fundo do meu coração que tenham curtido se curtiu é claro não se esqueça de se inscrever no canal vão lá no meu segundo canal me ajudem lá galera para gente chegar logo aos mil inscritos quanto com o apoio de vocês tá se mil de vocês inscritos tipo a gente é 31 mil aqui né se mil de vocês irem lá e se inscreverem eu acredito que o canal vai começar e ganhar o público a mais o público que realmente gosta do futebol né eu vou talvez vocês inscritos gostam e tal vocês me entenderam né o público igual gosta do farming vão lá para o canal de futebol entende então eu espero que vocês vão lá se inscrevam aí para me dar uma força tá beleza então era isso um forte abraço a todos vocês inscritos um ótimo sábado um ótimo final de semana é claro para vocês para a família de vocês tranquilo então fiquem todos com Deus valeu falou gurizada